E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre a carteira do milhão episódio de número 19 onde iremos investir mil reais na bolsa de valores. Então vamos para a próxima tela. Enfatizando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento, pois isso aqui é apenas uma carteira simulada de ações. E aí eu vou estar mostrando assim no médio e longo prazo como ele vai se comportar. Então vamos agora para a tela do browser. Então não tem assim tanta novidade referente a essa semana. Vocês podem ver que dá um Huawei, só que já está assim desde o começo do ano, que vai ter ou não invasão da Rússia contra a Ucrânia, mas está isso aqui direto. Comecinho do ano também estava direto do Covid, né? Então eu posso dizer que a bolsa ele subiu bastante, tá? A bolsa... quem investiu em dezembro do ano de 2021 e tipo primeira quinzena de janeiro, então fez ótimo negócio porque realmente a bolsa estava com preços assim bem interessantes, né? Então deixa eu colocar até aqui a bolsa de Ibovespa, né? Ó, seis meses, ó. Ó, quem... ó, já em novembro já estava em queda. Deixa eu colocar aqui, ó. Já em novembro já estava em queda, já estava começando a fazer boas compras aqui em novembro, né? Aí deu uma pequena subida, de repente no finalzinho assim, ou no começo de janeiro, estava assim bem embaixo. Então quem fez compra nessa época aqui fez uns ótimos negócios, né? E fora que agora assim a bolsa valorizou bastante, que eu não vejo assim tantas oportunidades que nem era nessa época, pois nessa época tipo eu ficava assim. Tinha tanta empresa boa, né? Com preços interessantes que eu ficava assim desnorteado, né? Querendo comprar quase todas as empresas, mas como o dinheiro é limitado, não dá, né? Então eu tive que, né, tipo, me conter. Agora com essa subida, né, que também deu uma boa valorizada, então tipo não tem tanta pechincha, né? Então você tem que garimpar um pouco mais pra você tentar achar. Mas ainda tem, tá? Então vamos ver aqui, né? Então tem mais ou menos isso aqui. Tem uma notícia que vale a pena vocês darem uma lida sobre a reportagem do Barsi, né? Ele fala sobre algumas ações que ele possui, algumas posições que ele desfez, né? Então vale a pena vocês darem uma lida, né, referente ao Barsi, né? Que é o maior bilionário, né? Investidor, pessoa física da bolsa de valores, tá? Então é isso. Hoje também a Bovespa deu uma pequena subida, né? Então as cotações deram uma pequena subida, então tá... Que nem eu comentei, tá assim difícil você encontrar até aqui boas empresas, mas ainda tem, ok? E outra coisa também que com a também... Tivemos aqui recentemente, né, a elevação da Selic, né? Então tem isso aqui até... Ó, eles estão pagando assim 12,7%. Então, o Banco Central do Brasil, ó... Banco Central do Brasil... A inflação aqui está em torno de... Nossa, ó... A inflação, ele estava... Em novembro, 07,4... 10,74, caiu para 10,06 e subiu novamente para 10,38, né? Então, mesmo com essa subida de juros, a inflação, ele está... Voltou a subir novamente. Então eu estou achando que... Daqui a dois meses, quando teremos assim a próxima reunião do Copom, talvez acho que suba para 11,25, 11,5 talvez, tá? Então, eles estão apertando mesmo para realmente tentar controlar a inflação, né? Então, com a Selic assim, tanto em alta, vale a pena talvez você, tipo, fazer algum investimento em renda fixa, né? Então, eu, tipo... Tudo bem que uma boa parte dos meus investimentos é atrelado à Bolsa de Valores, mas eu também tenho alguns investimentos feitos em renda fixa, Principalmente o Tesouro Selic, que seria a minha reserva de emergência, tá? Então, a reserva de emergência, geralmente, é aquele valor, por exemplo, do quanto você gastaria por mês multiplicado por seis meses. Então, a reserva que você teria para seis meses, Eu deixo investido numa renda fixa, ou seja, num Tesouro Selic ou algum CDB que pague a Selic, entendeu? Aí também tem assim, é bem interessante, então acredito que também vale a pena não você trocar. Vamos supor que você tenha investimento em ação, você vende tudo e migra para renda fixa. Não faça isso, tá? Então, não tenta você mudar toda hora. Se você fica mudando a carteira toda hora, você perde a rentabilidade. Então, o que você tem de investimento em ação, você aplicou, deixa lá. Então, novos investimentos, caso você veja que na Bolsa também não tem, assim, Empresas a um preço interessante, então vai fazendo caixa e vai guardando dinheiro, né? Num CDB, que você sabe que a Bolsa, a economia também é cíclica, ele tem esse sobe e desce. E quando vier queda novamente da Bolsa, você pega esse caixa e aproveita para comprar, investir na Bolsa, né? Comprar boas empresas a preços descontados. E é lógico que esse ano também nós teremos as eleições, né? Então, com as eleições, a Bolsa também vai estar aquele sobe e desce. Então, eu acredito que, se vocês perceberem que a Bolsa subiu bastante, Então, vai fazendo caixa porque até antes da eleição vai ser um rally, vai ser tipo uma montanha russa. Então, vale a pena, sim. Eu acredito que talvez seja uma oportunidade de vocês fazerem boas compras na Bolsa de Valores, ok? E fora que também a renda fixa também está pagando, assim, bons retornos. Mas é lógico que, para investimentos a médio e longo prazo, a Bolsa de Valores, ele bate a renda fixa, ok? Isso é fato, ok? Então, era isso que eu estava querendo comentar sobre a renda fixa, que voltou a ser um pouco mais atrativa, né? Comparado aos FIIs, né? Que seriam os fundos de investimento imobiliário, eu acredito eu. Então, é isso. Agora, vamos fechar aqui. Vamos fechar esse aqui também a tela do Banco Central do Brasil. E vamos agora, chega de delongas, nós falaremos como é que está a nossa carteira do milhão, né? Então, a gente está aqui no Smartfólio. Vamos ver como é que está. É, deixa eu dar uma atualizada como é que está de novo. Então, eu dei uma atualizada e a minha carteira está com a rentabilidade positiva de 6%. Ou seja, estou com lucro de R$ 755,00, que seria da valorização do papel. Mais os dividendos, tá? Então, isso aqui está sendo bem positivo, tá? Então, vamos agora para os proventos, né? Então, proventos que nós tivemos mês passado, janeiro, foram de R$ 8,00. Então, o que é? Quem foi que pagou isso aqui? Então, vamos aqui para janeiro de 2022. A gente pegou R$ 7,00 da Isacetep, ou TRPL, e R$ 34,00 da Itaúsa, né? Então, nós temos R$ 8,00, que nós vamos pegar esses R$ 8,00 e vamos aportar na nossa carteira do milhão, né? E para fevereiro, nós iremos receber quase R$ 70,00. Desses R$ 70,00 vão ser R$ 0,55 da BBSE, ou Banco do Brasil Seguridade, né? Mas, ah, ó, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco, é... Ah, cadê? Então, vai pegar R$ 0,55, mais R$ 67,00, né? Do Banco do Brasil Seguridade. E Santander vai pagar R$ 1,32. Então, já vai entrar, sim, R$ 70,00 de dividendo esse mês, que, quando cair tudo, eu vou estar investindo no março, né? Então, vai ser para o próximo episódio, ok? Então, é isso. Eu mostrei aqui, referente à posição atual da minha carteira. Os dividendos que vão vir, né? Esse aqui, mais ou menos, é uma previsão do que tem lançado, confirmado até o momento, né? Então, total, por enquanto, está confirmado de R$ 116,00 que a gente vai estar recebendo este ano, ok? Ah, o que mais? Então, vamos agora para os investimentos, né? Então, eu vou aqui para as aciones, ações. E o primeiro papel, conforme a capa já condena, vai ser a ASB. Então, eu acredito que a ASB ainda está num preço até que interessante. É uma boa empresa. Tudo bem que o dividend yield dele está baixo, por conta da crise hídrica, essas coisas que vocês já sabem, né? Mas você sabe que também choveu bastante. Então, os reservatórios também encheu bastante, né? Então, isso também tem tudo para melhorar um pouco, assim, nos números da AES. E fora que a AESGT, na US Brasil, tem feito grandes investimentos para a energia eólica. Então, tem feito algumas novas investimentos, renovando, assim, também a matriz energética. Então, eu acredito que para médio e longo prazo, esse papel, assim, tem tudo para, tipo, surpreender, ok? Então, isso aqui é uma empresa que talvez valha a pena vocês darem uma estudada. Então, eu vou estar investindo 250 reais. Então, vamos pegar aqui a minha calculadora. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Então, vai ser 250 reais, dividido por 11 e 8, que vai dar em torno de 22. Não, vou comprar 23 papéis. Então, vamos aqui para o site dos meus dividendos, nova ordem, AESB, que é o setor elétrico. Quantidade, 23 ações, preço unitário, 11 e 8 centavos. Então, acredito que está num preço, ainda num preço até que interessante. Então, compramos 23 ações da AES Brasil. E outra coisa também, né? Deixa eu fazer aqui, pegar aqui a calculadora. Ó, 11 reais e 8. Considerando Tiet, né? Que você sabe que esse aqui, eles fizeram, eles sumiram com o Tiet 4. Mas se eu dividir por 5, é como se fosse a Tiet 4, o antigo ticker. Ele está sendo vendido por 2 reais e 21 centavos. Que, nossa, é um preço, assim, bem interessante. Entendeu? Então, essa é, na minha visão, considerando o Tiet 4, ok? Que não existe mais. Agora virou outro. Eles juntaram 5 ações do Tiet 4, acabou virando uma ação do AES Brasil, entendeu? Então, é mais para vocês terem como assim, referência para aqueles antigos investidores da AES, ok? Então, já foi a primeira empresa. Vamos agora, deixou eu fechar aqui a calculadora. Vamos agora para a segunda empresa, que vai ser a IRB. Então, IRB, você vai estar se falando, nossa, por que você vai investir na IRB, né? Então, é... Bom, eu acredito que a IRB, em termos de números, não está legal, tá? Não tem lucro, margem está tudo negativo. Mas eu vou, tipo, para a carteira de dividendo, talvez eu não recomende. Eu vou investir nessa empresa, mas como carteira de oportunidade, né? E fora que também o mega investidor da bolsa, o Luiz Barsi, ele também tem aportado bastante nessa empresa, entendeu? Então, fora que, além de ter esses números aqui, eu acho que essa empresa também tem um caixa. Eles têm um caixa, assim, bem... Bem robusto, entendeu? Então, eu acredito que... Os números também estão melhorando de pouco em pouco, mas é um risco, entendeu? Tem um risco, assim, bem... Bem grande, ó. Vocês podem ver aqui, ó. O ano de... A empresa está no negativo, mas... Elas têm... Cadê? Mas está melhorando os números de pouco em pouco, entendeu? Então, eu acredito que, tipo... Ele seria, talvez, para uma reserva de oportunidade, ok? Ó, eles tiveram assim, ó. Ó o prejuízo que eles tiveram, entendeu? De 2019, 2020, quase 1.5 bi de lucro líquido negativo, né? Mas eu acredito que 2021, assim, os números vão melhorar um pouco, um pouco. Então, é uma empresa que você tem que esperar bastante, né? Para poder recuperar, mas se recuperar, nossa, eu acho que tem tudo para disparar, né? Então, vale a pena você dar uma estudada. Não é uma empresa, talvez, para dividendo. Agora, talvez, acho que mais para alguns anos depois. Então, eu acredito que seja mais para uma... Empresa de oportunidade, ok? Então, vamos lá. Pegar aqui a minha... Calculadora, calculadora. Calculadora vai ser 250 reais, dividido por 3,18 reais, que vai dar em torno de 78. Eu vou pegar 79 ações, né? Então, vamos aqui para... 7,2 mil e dividendos. IRB, que também é setor de seguros, ou seja, de resseguros, né? Então, eu acredito que está naquela... Naquela lista, né? De... Do batch, né? Que é bancos, eletricidade, saneamento, seguros e telecomunicações. Então, ele entra na parte de seguros, né? Então, vamos lá. O preço é 3,18 reais. Salvar. Então, compramos as ações da IRB, ok? E a próxima empresa vai ser a... TerraPL4. Ou a ISACETEP. Ou ISACETIP, não sei. Eu acredito que está num preço até que... Ele não está barato, mas também não está caro. Eu acredito que está num preço, assim, até que interessante, né? Num preço, assim, normal. Então, quando está abaixo de 24, geralmente eu estou comprando. Isso também na minha carteira real, né? Ultimamente eu não comprei na minha carteira real a TRPL4 porque eu estava sem dinheiro. Porque eu estava esperando vir dividendos gordos, mas por enquanto não sei, não está vindo. Então, eu estou sem dinheiro. Mas... A esses preços com certeza está bem interessante. Está até interessante. Acho que vale a pena você dar uma estudada, tá? Então, vamos lá. Cadê? A calculadora. R$ 250,00, dividido por R$ 23,78, que vai dar em torno de 10. Vou colocar 11 ações, né? Então, vamos aqui para o site dos meus dividendos. TerraPL4. Setor de energia, ou seja, mais na parte de transmissão. 11 ações. Preço. 23,78 centavos, né? Então, vamos lá. Compramos ações da Isacetep, ou Isacetip, não sei. E agora, a próxima empresa vai ser a... CSMG, ou a Copasa. CSMG3. Ele tem... Nossa, tipo, há algumas semanas atrás, ele tem caído bastante. Ó, vocês podem ver que, ó. Caiu até 11. Quem comprou aqui, nossa, fez um... Um ótimo negócio. Entendeu? Né? Aí, deu uma valorizada. Aí, depois caiu de novo. Mas, mesmo assim, a 13 e pouco, ainda está num preço interessante, porque... A empresa ainda está sendo vendida abaixo do valor patrimonial. Então, eu acredito que ainda vale a pena investir no CMG. Vale a pena você também dar uma estudada, né? Não é uma recomendação de compra, dá uma estudada na empresa. E fora que os dividendos também são, até que, interessantes, ok? Então, vamos aqui para a calculadora. Vai ser 250 reais. Dividido por 13,49, que vai dar em torno de 18. Vou colocar até 19. Então, na ordem, CSMG. Vai ser 18, não. 19 ações. Preço unitário, 13,49. Aí, vocês vão falar, ah, você está investindo um pouco mais do que 250. Sim. Então, é aquele tipo... Tem aquele troco de pinga, aquele troco do cafezinho, né? Junta um pouco mais e comprar mais ações. Então, comprando mais ações, você vai ter mais dividendos rolando. Com mais dividendos e mais dinheiro mensal, você aporta mais e vai fazendo a bola de neve crescer. E fazendo isso por, no mínimo, de 5 a 10 anos, você vai começar a ver os resultados, né? Então, fizemos investimentos de mil reais aqui na Bolsa de Valores. Vamos atualizar aqui como é que está a nossa carteira, né? Então, vai dar mais ou menos... Vamos ver como é que ficou. Então, aportamos aqui, né? Então, agora minha carteira já está com um patrimônio. Custo de adquisição de 13 mil e mais ou menos 500 reais, mas o patrimônio é de quase 14 mil reais, ok? Então, vou fazer... vou investindo, vou reportando os dividendos e vou fazer essa bola de neve crescer. E quando vocês forem acompanhar, vocês vão ver a médio-longo prazo que as ações realmente, eles garantem o futuro. Belezinha? Então, eu acho que é isso, né? Aí vocês vão estar se falando, ó, por que que em vez de 500 você está aportando mil? É porque, tipo, eu acredito que existem fases da vida em que você, se você trabalhar bem, né? Você consegue uma promoção, você consegue ter... Você pensando em formas de fazer renda passiva, né? Fazendo uns bico, você consegue ganhar mais dinheiro, né? Você não pode ficar sempre no salário e ficar, assim, tranquilo. Você tem que pensar em fazer outras coisas, outros negócios e complementar a sua renda, né? Pra você poder investir em mais ações, investindo mais, assim, a sua bola de neve, fazer a sua bola de neve crescer, pra você ter a sua independência financeira, né? Então, eu acredito que, de tempos em tempos, você tem que aumentar o aporte. Você não pode ficar parado, você também tem que investir em você mesmo, você tem que estudar, você tem que se capacitar, né? Pra poder também ganhar um... ter novas oportunidades de emprego. Então, sempre a gente está crescendo, então essa é a vida, tá? Não pode ficar sempre travado num valor fixo, né? Você sempre tem que tentar aumentar o número ou, né? O valor, né? O valor, né? Da quantidade dos aportes, ok? Fora que também tem a inflação que vai estar correndo, correndo, porque os 100 reais do ano passado não valem os mesmos 100 reais de hoje. Vai estar valendo bem menos. Então, você também tem que aumentar o valor do aporte, também, porque tem o peso também da inflação, né? Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de estar comentando nesse... Nesse episódio da carteira do milhão. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem aquele like ou dislike. Aguardem por próximos episódios que eu farei, talvez, no mês de março. Geralmente, eu faço nas primeiras semanas, mas esse mês eu demorei porque, tipo... Eu não vi, assim, as cotações caírem bastante, né? Então, hoje eu acabei fazendo porque ainda estava num preço até que interessante. Beleza? Então, é isso, gente. Valeu!